Pessoal, é importante falar dos principais poluentes lançados na atmosfera e aí eu vou destacar alguns deles. O principal monóxido de carbono, COA, esse gás aqui, é um gás extremamente tóxico, afeta muito a saúde humana, chega a causar óbito. Então o monóxido de carbono, COA, aquela fumaça preta que a gente vê sair da queima de combustível fóssil, ou seja, exemplo, escapamento de caminhão muito antigo, escapamento de ônibus muito antigo, que sai aquela fumaça preta que acaba aí poluindo pra caramba o meio ambiente, geralmente por conta do tipo de combustível que é óleo diesel, tá pessoal? É um produto de queima incompleta de combustível. Então toda vez que você tem uma queima incompleta do combustível, você produz o gás carbônico, tá? Então os motores mais antigos, eles têm menos precisão até na forma com que eles funcionam, então a queima passa a ser incompleta muitas vezes, não há um aproveitamento, por falta muitas vezes de tecnologia, não há um aproveitamento de excelência do combustível. E aí você gera a produção de gás carbônico, tá pessoal? Tem também, pessoal, o dióxido de enxofre, produto da combustão do enxofre presente em combustíveis fósseis, então queimou combustível fóssil, você produz o dióxido de enxofre que é lançado no ar, na atmosfera. Tem o monóxido de nitrogênio que também ocorre, né? E o dióxido de nitrogênio N2 também conhecido como óxido de azoto, resultante de qualquer combustão que ocorra na presença do ar atmosférico. Também são poluentes aqui do ar que a gente respira, tá pessoal? E o chumbo que é bem preocupante, né? Costuma ser adicionado a gasolina para aumentar sua octanagem. Então também outro elemento químico que é lançado no ar aí por meio de combustível fóssil, tá? Alguns fenômenos naturais que agravam a concentração de poluentes na atmosfera, tais como, por exemplo, a inversão térmica que a gente vai falar, os baixos índices poluviométricos, que é a falta de chuvas, além da disposição do relevo, que pode dificultar a circulação atmosférica. E aí eu tô falando de, por exemplo, cidades que ficam em vales, né? Região muito baixa, a última cidade tem montanhas muito altas. Isso dificulta a corrente de ar para dispersar gás poluente, tá? Essa concentração de poluentes é prejudicial para a saúde humana, para os demais seres vivos e para o meio ambiente de uma forma geral. Então, a poluição do ar, pessoal, é um fator grave que requer atenção das autoridades, do poder público, para que haja ali algumas ações corretivas para evitar esse tipo de problema, tá, pessoal? Como, por exemplo, incentivo a motores de veículos que não emitem gases poluentes. Caso dos motores elétricos, tá? Que agora tá chegando com força, em pouco tempo, deve ser uma realidade aí na maioria dos países do mundo, tá? E a gente também tem aqui como poluição do ar alguns fenômenos naturais que a gente pode citar, como, por exemplo, tempestade de areia. Pessoal, tempestade de areia é poeira, tá? O que é poeira? É partícula, né? Partícula sólida lançada na atmosfera. Então, ocorre normalmente no verão e primavera em climas áridos, que é deserto, e semiáridos, que é semideserto. Então, são estações como verão e primavera que é mais comum você ver isso acontecendo, né? Quando o solo é coberto principalmente por areia e pequenas rochas, ocorre um aumento da incidência de radiação solar sobre esses solos, tornando a área suscetível de ventos fortes. Então, são principalmente o verão e primavera, né? Quando ocorrem as tempestades de areia. E aí eu trouxe, pessoal, só pra gente entender aqui, algumas imagens, né? Tempestade de areia, a imagem aqui traz a tempestade de areia em Beirute, que é a capital do Líbano, tá? Isso aqui em 2015 tem a referência. Então, vocês conseguem ver uma grande poeira, né? Meia alaranjada, amarela alaranjada. E aqui, a imagem aérea também da mesma cidade, que você vê que há uma dificuldade grande em visualizar aqui com nitidez os prédios e edifícios ao fundo, né? Da imagem. Por quê? Justamente pela presença de pequenas partículas sólidas que estão lançadas aqui na atmosfera. Essas partículas que, como foi dito no slide anterior, são aí provenientes do próprio solo ressecado, que não recebe água, e aí acaba se tornando suscetível a produzir esse tipo de efeito com a ação dos ventos, tá? Então, o vento levanta a poeira e a poeira faz isso aqui, tá? Então, tempestade de areia é bem comum no Oriente Médio também. É uma forma de poluir a atmosfera, poluir o ar, tá, pessoal? Depois de tempestade de areia, a gente tem a questão da edupção vulcânica, que também é importante tratar, tá? Edupção vulcânica, pessoal, a gente tem aí um fenômeno natural, vamos lembrar disso, que ocorre aí, provoca a emissão de gases poluentes que são extremamente tóxicos, tá? Fumaça tóxica, que é lançada na atmosfera. E essa fumaça, ela ocorre devido à queima de resíduo mineral do subsolo e que é responsável justamente pela poluição desse ar nessas regiões onde ocorre com a atividade vulcânica, tá, pessoal? Atividade vulcânica que está concentrada em algumas regiões do globo. Então, toda vez que você tem a atividade vulcânica muito forte acontecendo, erupção vulcânica, você tem esses gases tóxicos que são lançados na atmosfera. E aqui, em 1969, a imagem do maior vulcão do Havaí em erupção, Kilauea, né? É o vulcão da região que começa entre a erupção e foram cinco anos de erupção aqui nesse caso, tá, pessoal? Então, é uma imagem que eu trouxe. Você tem outras imagens, por exemplo, a esquerda aqui, essa imagem maior, a gente tem a formação de uma ilha vulcânica lá no Japão. Então, você vê que tem o oceano em volta, toda uma área de oceano e uma ilha sendo formada, brotando no meio do mar. Então, de repente, começa um vulcão que está abaixo do nível do mar, entra em erupção, ele vai liberar a lava, que nada mais é do que rocha derretida. Essa rocha, ela começa a ser expelida, forma uma montanha que se inicia no fundo do oceano, ele vai aumentando a sua altitude até uma hora que ela passa pela linha do limite da água e entra em contato com a atmosfera. Então, ela, literalmente, ela brota do fundo do oceano até que chega uma hora que ela passa por cima da linha possível de cobertura da água oceânica que é formando uma nova ilha, tá? E um monte de gás tóxicos, você consegue ver aqui com facilidade, isso em 2013. E você tem também aqui do lado direito, lá na Rússia, um caso de vulcão que entra na edupção, expelindo também gases e cinzas aqui, tá? Região da Rússia, na Rússia, tá, pessoal? Então, esse aqui lá na Rússia, tá bom? Então, são dois exemplos aqui de poluição, é um fenômeno, pessoal, é um evento, um fenômeno natural que ocorre de forma espontânea, sem ação humana, não é ação trópica, tá? Isso aqui é ação da natureza. Então, é um tipo de poluição inevitável, faz parte da dinâmica do próprio planeta Terra, tá certo? E também sobre gás e poluição, a gente fala aqui da queima, é uma imagem, né, pessoal? A gente já falou aqui sobre a queima de combustível fóssil nas indústrias. Então, olha lá, né? Você tem aqui a chaminé com um monte de partícula de CO, você tem bastante gás carbônico aqui, monóxido de carbono, para ser mais exato, né? Sendo aí produzido na queima de combustível fóssil em indústria. Então, ocorre principalmente em decorrência de uso de combustíveis fósseis pelas indústrias, que dependem da energia para manterem o funcionamento de suas máquinas e atender aí as demandas de produção. Então, também há uma grande responsabilidade pela poluição da atmosfera por parte dessas indústrias, que dependem de combustíveis fósseis, tá, pessoal? Para poder funcionar. Aqui, pessoal, é o que eu falei, o CO, olha lá, a fumaça preta sendo emitida por um escapamento de um caminhão aqui, tá? Então, veículos movidos a combustíveis derivados de petróleo, isso também polui, principalmente pelo uso do óleo diesel, gasolina e outros combustíveis poluentes aí, automotores poluentes, tá? Mais uma vez aqui, os gases poluentes sendo lançados na atmosfera, tá? Exemplo agora da imagem, incêndio florestal. Então, você vê a cobertura verde com a formação da floresta sendo destruída por um incêndio que ocorre no meio dessa área de cobertura vegetal, incêndio florestal. Ocorre quando o homem perde o controle sobre o fogo que incide em uma área verde qualquer aí, seja qualquer tipo de floresta, tá, pessoal? Então, incêndio florestal é isso quando pega fogo em determinada área de cobertura vegetal de floresta. Também gera um prejuízo enorme, além da questão da destruição do bioma em si, e você tem aqui toda essa poluição sendo aí também emitida, que esses gases poluentes sendo emitidos para a atmosfera, tá? E a queimada, né? Pessoal, falei lá atrás de queimada, eu vou falar de novo, né? É importante a gente lembrar, cuidado, pessoal, incêndio florestal, como eu passei no slide passado, é quando o homem perde o controle sobre a queima de uma determinada área. Quando o homem chega, aquilo tá incendiado, aquela floresta tá em chamas e não há controle. O homem não consegue controlar, apagar ou pelo menos reduzir aquilo, aí você tem um incêndio florestal. A queimada, pessoal, é diferente, cuidado com essa palavrinha queimada em questão, por quê? Aparece sempre queimada, o que que ela é? Ela é uma prática agrícola rudimentar de limpeza de terreno. Então, cuidado, tá? Incêndio florestal é quando pega fogo e o homem não tem controle. E a queimada tem controle, tem controle sim. Ah, professor, mas se houver uma queimada e ela sair do controle humano, vira um incêndio florestal? Possivelmente vira, desde que haja uma floresta próxima, né? Pra poder queimar essa floresta. Mas a queimada, o que que é importante você lembrar? É uma prática agrícola rudimentar de limpeza de terreno, tá? Então, aí o texto se explica. Utilizar gapada limpar e preparar o solo para o plantio é uma prática comum entre agricultores, principalmente com menos recursos financeiros, regiões mais pobres. É bem comum você ver isso, tá? Além de afetar os solos, o fogo deteriora a qualidade do ar, levando até o fechamento de aeroportos por falta de visibilidade, dependendo da quantidade de fumaça, tá, pessoal? Reduz a biodiversidade, isso não precisa nem falar, e prejudica a saúde humana. As queimadas alteram a composição química da atmosfera e acabam influenciando negativamente nas mudanças globais e aí o efeito estufa. E o efeito estufa, a gente falou lá atrás, eu trouxe a imagem, expliquei que esses gases que são aí emitidos na atmosfera, eles colaboram com o aquecimento do planeta por meio da irradiação dos raios solares, que eles são irradiados com o planeta e na hora de refletir eles aquecem esses gases, como por exemplo o CO2, o CO, que acabam gerando um aumento da temperatura do planeta, tá, pessoal? Então, tema que eu passei aqui, eu só dou uma reforçada, tá? E você tem aqui a imagem, pessoal, de uma queimada. Isso aqui é uma queimada, olha lá, é uma área de agricultura, você vê que não há uma floresta nesse lugar, e é feita a queimada para limpar esse solo, para preparar, para receber um novo, uma nova semente, um novo tipo de produção agrícola, tá? Então isso é bem comum como prática agrícola, tá, pessoal? As áreas mais pobres, onde os agricultores têm menos recursos, eles usam com mais frequência esse tipo de técnica rudimentar, de limpeza de terreno, tá certo? E a gente precisa falar também da radiação, né, da poluição radioativa. Pessoal, é uma das mais complicadas, é uma das mais difíceis, e que mais preocupam a humanidade, né? Então poluição radioativa, a gente tem a poluição por acidente, geralmente, né, e vazamento de componente nuclear radioativo em meio aberto na atmosfera, tá? E aí a gente vai trazer o destaque para algumas situações que já ocorreram. Então, por exemplo, Fukushima 2011, lá no Japão, é uma das mais recentes aí, de grande proporção mais recente, que a gente pode trazer. Ocorreu, pessoal, devido a um terremoto lá na cidade de Fukushima, que fica lá no Japão. O que que ocorreu? O terremoto lá na cidade é a ameaça nuclear mais duradona do planeta. Foi o pior acidente nuclear da história desde Chernobyl. Chernobyl, nos anos 80, a gente vai falar também, tá? O terremoto, ele provocou o derretimento de três reatores da usina nuclear lá de Fukushima, e a radiação proveniente do vazamento pode ser detectada até 320 quilômetros do local de onde ocorreu o vazamento, que é em cima da usina, tá, pessoal? Então, houve lá, em 2011, esse acidente por conta do terremoto. Aqui você vê a imagem da usina em chamas, por conta do terremoto que vai ser responsável aqui pelo incêndio e derretimento de três reatores nucleares, tá, pessoal? Aqui você tem o mapa do Japão também, pra gente poder entender. Então, o Japão é esse grande arquipélago de ilhas, tá? O local do tremor, ele tava já a uma distância considerável da região da usina nuclear de Fukushima, mas houve, sim, a ruptura, enfim, desse solo lá na área de risco, na zona de risco, próximo de Tóquio, inclusive, onde tá estabelecida a usina de Fukushima. E aí gerou todo esse acidente, esse incêndio e o derretimento de três reatores nucleares, e a consequência foi a emissão de produto radioativo, né, de material radioativo no oceano, tá? Então, aqui a 320 quilómetros, você tem ainda sinais de radiação por conta desse vazamento. Então, um dos mais recentes e, desde Chernobyl, o pior de todos, tá, pessoal? Pessoal, Chernobyl, 1986, atual país que a gente conhece como Ucrânia, hoje, na época, era União Soviética, tá? Ocorreu na União Soviética lá em 1986. Chernobyl é o nome da cidade, que hoje tá despovorada, ninguém vive mais lá, e tá altamente contaminada por radiação. E foi palco de um dos maiores acidentes nucleares aí da história, tá, pessoal? O acidente radioativo de Chernobyl, em 86, afetou 6 milhões de pessoas na área e causou mais de 4 mil mortes. Algumas fontes afirmam que o número de mortes chega a 93 mil, então, os números são relativos, tá? O acidente nuclear de Chernobyl emitiu 100 vezes mais radiação que os ataques de Hiroshima e Nagasaki. Então, olha isso, olha o tamanho do estrago que gera um acidente nuclear, olha o tamanho da poluição, da degradação do meio ambiente, tá, pessoal? E aí você tem imagens, aqui, reator nuclear após a explosão e a cidade de Chernobyl abandonada e desocupada após essa contaminação nucleada. Então, aqui, pessoal, reator destruído, você tem a imagem aqui da... todo o edifício da usina nuclear que existia, o reator destruído pela explosão que ocorreu, e aqui, uma imagem mais aérea que dá pra ver melhor a explosão aqui, essa ducha preta, né, o edifício destruído, tá? E, atualmente, né, como que a cidade ficou? Totalmente invadida pela vegetação, vazia, desocupada, porque não há condições de viver nessa região, tá? Vamos lembrar, pessoal, que esse acidente ocorreu devido ao superaquecimento do reator nuclear, tá? Então, o reator nuclear, que é o local onde ocorre a transformação da energia nuclear em calor, porque o objetivo disso tudo, pessoal, já que a gente está falando aqui sobre energia nuclear, é isso. Toda vez que você tem um elemento radioativo, você submete ele a uma determinada condição, e isso ocorre dentro de um reator como esse, essa reação vai produzir calor. Quando você produz calor, você usa esse calor na indústria, numa caldeira, pra aquecer, gerar vapor, enfim, você trabalha com esse calor, ele vai ser o combustível pra uma produção aí que você tenha de qualquer tipo de equipamento, que a maioria a gente consegue converter o calor em energia pra poder produzir qualquer mercadoria, tá? Enfim, E a energia nuclear, ela é útil nesses casos, quando você não tem lá grandes opções, mas você tem que ter um cuidado extremo. E aqui o que ocorreu foi o superaquecimento do reator. E com o superaquecimento do reator, ele vai explodir, ele explodindo, você destrói a usina, e esse material radioativo, ele é espalhado em toda a região. E foi isso que aconteceu, infelizmente, lá em Chernobyl. E no Brasil, a gente também teve, né? Goiás, 1987, a gente teve um acidente com material radioativo. Um dos maiores acidentes com o componente radioativo, o Sérgio-137. Então, o Sérgio-137 é o nome que ficou conhecido aí nos jornais e tal, o acidente do Sérgio-137, tá? Teve início em 13 de setembro de 87, na cidade de Goiânia, aqui no Brasil. O desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas por meio de radiações que foram emitidas por uma única cápsula que continha Sérgio-137. Então, era uma cápsula blindada com chumbo, né? Lembrar, pessoal, que o chumbo é o único elemento químico, o único material encontrado no mundo, no planeta, capaz de inibir e evitar a transposição de material radioativo, de energia nuclear, tá? Então, o chumbo é a única coisa que você consegue ter em mãos para poder encapsular o material radioativo. O material radioativo de uma cápsula de chumbo, ele não vai oferecer risco, mas na medida que você abre essa cápsula de chumbo, aí você tem toda uma contaminação acontecendo, e foi isso que aconteceu, tá? O acidente ocorreu quando dois catadores de lixo ao vasculharam em antigas instalações do Instituto Goiânia de Radioterapia, no centro de Goiás, encontraram um aparelho de radioterapia abandonado lá naquele local e o transportado até um ferro velho, onde acabou sendo vendido como sucata. O aparelho foi desmontado e expondo ao ambiente quase 20 gramas de cloreto de sésio-137, um pó branco que se tornava azul brilhante quando o meio estava escurecido. Então, um local sem iluminação, ele era fluorescente, tá? Foi aberto e aí várias pessoas tiveram contato com esse material radioativo e acabaram adoecendo logo na sequência, apresentando sintomas de contaminação radioativa, que é, vai de vómitos, náuseas, diarreias, até tonturas. Só em 29 de setembro de 87, que a gente, após a esposa do dono do ferro velho ter levado parte da máquina de radioterapia até a vigilância sanitária lá da cidade, que foi possível identificar os sintomas como sendo de contaminação radioativa. Então, até então, não havia uma explicação para tantas pessoas estarem passando mal, tá? Com isso, você tem até a imagem aqui, reportagem, né? Da época. Você tem aí, então, a descoberta que, de fato, é ser tratado de um acidente nuclear. O acidente com os A-137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora de usinas nucleares. Então, fora de usina nuclear, o maior acidente nuclear do mundo foi esse aqui, tá? E você tem aqui matéria do 1º de outubro de 87, Jornal do Brasil, a exposição aqui do rapaz, Wagner Mota, que recolheu a cápsula, a cápsula de SESI-137, e teve várias queimaduras aí, né? A imagem não é tão nítida, porque é um jornal da época, mas você tem aqui uma exposição do tamanho da repercussão que esse caso teve, tá? Com a mídia, enfim, né? E, além da questão da poluição radioativa, é importante a gente falar de alguns outros problemas ambientais que também caem com frequência nas provas, tá, pessoal? Então, o primeiro que eu vou tratar aqui, depois de radioatividade, questão de poluição radioativa, são as chuvas ácidas. O pessoal acha que caem muito, mas caem muito mesmo, tá? Principalmente a Vunesp adora pedir esses conteúdos, tá? Em geografia, problema ambiental. Então, o que é a chuva ácida, né? É um fenômeno antrópico, ou seja, é um fenômeno causado pelo homem, que consiste na formação de ácidos na atmosfera, a partir de gases poluentes presentes no ar. Os principais responsáveis por esse fenômeno são os trióxidos de enxofre, SO3, que é a combinação do dióxido de enxofre, que é SO2, emitido a partir da queima de combustíveis fósseis, mais uma vez, a questão da poluição, de escapamento de veículo, né? De queima de gasolina e de óleo diesel, por exemplo. Então, a partir da queima de combustíveis fósseis, e do oxigênio que já está presente na atmosfera. E também do dióxido de nitrogênio, NO2, tá, pessoal? Então, o que ocorre? Você tem aqui a combinação de alguns componentes químicos que vão dar origem à chuva ácida, tá? Que nada mais é do que esse fenômeno que a gente vai entender agora. E aí eu trouxe no texto, cerca de 90% da emissão dos trióxidos de enxofre na atmosfera ocorre devido à queima de combustíveis fósseis por transportes. Também nas termoelétricas, a gente vai falar de termoelétrica lá na aula sobre combustíveis, e nas indústrias, tá, pessoal? Então, 90% desses trióxidos são produzidos por queima de combustível fóssil, tá, pessoal? 70% do dióxido de nitrogênio é emitido pelos veículos automotores. Olha, a proporção é muita coisa, tá? O resultado final dessas combinações é a produção do ácido sulfúrico, e esse aí o pessoal já ouviu falar, né? Pelo menos quem não estudou muito a fundo química já ouviu falar de ácido sulfúrico, H2SO4 e o ácido nítrico, HNO3, que precipitam junto com as chuvas. Ou seja, na hora que cai a água da chuva, junto com essa água da chuva, no meio da água da chuva, cai ácido nítrico e ácido sulfúrico. Por isso que o nome é chuva ácida, tá? E a formação desses ácidos é espontânea, graças aos trióxidos e esses outros gases que a gente está citando nos slides, que lá em cima, em combinação, ocorre uma reação química lá nas nuvens, antes de obter as chuvas, e aí você tem, então, a formação desses ácidos, tá? E aí, a partir da formação desses ácidos e a chuva que traz esses ácidos juntos, você tem alguns problemas, né? Então, além de causar a corrosão de metais, de pinturas, de monumentos históricos, as chuvas ácidas provocam também a destruição da cobertura vegetal, que vai complicar a questão de plantas, principalmente, tá? Muitas vezes, centenas de quilômetros das fronteiras poluiduras. Então, pessoal, é importante lembrar que essa fonte poluidora, ela tem ali um local específico, e a fronteira dela é muito além daquela região onde, de fato, você tem uma fábrica, ou um complexo de fábricas, indústrias, ou uma grande aglominação de veículos, sabe? Então, por exemplo, cidades, às vezes, que estão a 100, 150 quilômetros de distância de uma grande metrópole, às vezes, são afetadas com chuvas ácidas, dependendo da corrente de ar que ocorre naquela região. Então, você tem um arrastamento de gases poluentes por vários quilômetros. E chega lá na frente e ocorre essa combinação de gases junto com a umidade do ar, você tem relação química, produção de ácido sulfúrico e nítrico também, que vai chover junto, vai cair junto com a chuva, né? Chove arrastando tanto a água quanto os ácidos até o solo. Então, não é somente nas regiões poluidoras, você tem áreas além das fronteiras dessas regiões poluidoras que também são afetadas, sabe? Então, é importante lembrar desse detalhe. Não é porque eu estou a 200 quilômetros de uma grande metrópole que eu estou livre da chuva ácida. Se houver corrente de ar arrastando os gases para lá, eu vou ter chuva ácida mesmo sem poluir. Resquício daquilo que está ocorrendo numa grande concentração de poluição que é emitida a alguns quilômetros de distância. Então, tem que lembrar sempre disso. Os países que mais emitem, aí um dado importante, esses gases poluidores são os países industrializados no hemisfério norte. Por quê? Porque a concentração de indústrias está muito mais no hemisfério norte do planeta do que no hemisfério sul. Por isso, as chuvas ácidas ocorrem com muito mais intensidade no hemisfério norte. E aí, a gente está falando de Europa, estamos falando dos Estados Unidos, por exemplo. A própria Rússia, você tem ali um centro muito industrializado. Enfim, o hemisfério norte, de uma maneira geral, é o que mais tem apresentado chuvas ácidas porque tem mais gás poluente. É uma coisa consequência da outra. No Brasil, ocorre com mais intensidade nas cidades com concentração industrial, como, por exemplo, São Paulo, Cubatão aqui, próximo a Santos, o litoral paulista, também muito poluída, e Rio de Janeiro e outras, outras que também têm concentração de atividade industrial com poluição parecida com essas grandes cidades do hemisfério norte do planeta. Então, é importante lembrar desse detalhe. Aqui você tem um desenho para poder exemplificar como funciona essa questão da chuva ácida. Então, temos aqui a formação de montanhas, um desenho, e você tem aqui em cima a água, H2O, em formato gasoso, que nada mais é do que as nuvens, aquele vapor de água, a nuvem que você enxerga é vapor de água, e você tem as indústrias, as indústrias vibrando. Então, pessoal, na medida em que esses gases poluentes, NO2 e o SO3, que a gente falou agora, são emitidos pelas indústrias, eles vão encontrar lá no alto as nuvens, que nada mais é do que a água, em estado gasoso, é umidade, é água em formato de vapor, e lá em cima vai ocorrer as reações químicas, que vão dar origem ao ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Esse ácido sulfúrico e o ácido nítrico vai ficar meio às nuvens, e na hora que chover, eles vão cair junto com a água da chuva. E aí, aonde ele atinge, esse ácido atinge, você tem a vegetação sendo diminuída, você tem uma vegetação sendo prejudicada, além de monumento histórico, a coxidação de metais e os outros efeitos que eu falei no slide anterior. Importante também, alguns exemplos, aqui eu trouxe imagens. Monumento danificado e folhagem danificada por chuva ácida. Então, desse lado, é um monumento que após algum período de chuva ácida frequente, você vê que o rosto, o rosto dessa estátua já não existe mais. não há mais as linhas que existiam no início porque há, de fato, uma corrosão nesse monumento, nesse objeto. E do outro lado, você tem aqui folhagem que, para quem olha, fala, poxa, acho que deu alguma praga, deu algum inseto, alguma praga, algum bicho aqui que acabou comendo. Aí, a parte da folhagem na verdade não foi. na verdade foi os ácidos que caíram junto com a chuva e danificaram as folhagens. Então, esses são os efeitos da chuva ácida. Então, alguns exemplos aqui pra gente poder observar. E vamos falar também de um outro problema importante que está presente aí com a questão de problema ambiental, que são as ilhas de calor. Então, ilha de calor, pessoal, nada mais é do que é o fenômeno típico que ocorre nas grandes aglomerações urbanas, grandes cidades, tá? Resultado da elevação, ou seja, quando aumenta a temperatura média das zonas centrais das cidades em comparação com as zonas periféricas ou com áreas rurais. Então, olha lá, o que que é ilha de calor? É quando você tem as zonas centrais, região centro, geralmente região centro da cidade, da área urbanizada da cidade, com asfalto, com iluminação pública e tal, essa região urbanizada. Quando você tem a região central dessas cidades apresentando temperaturas mais altas do que a média dos outros pontos das cidades que são menos urbanizadas ou áreas rurais, tá? Que não há ali asfalto, presença ali desse formato urbano que a gente está acostumado das grandes cidades, tá? A substituição da vegetação por grande quantidade de casas e prédios, ruas e avenidas, pontes e viadutos e outras construções faz aumentar significativamente a irradiação de calor para a atmosfera. Ou seja, pessoal, na medida em que eu consigo diminuir a cobertura vegetal e aumentar a cobertura por asfalto e concreto, você tem ali um agravamento dessa questão do aumento da temperatura. E aí sim você tem uma ilha de calor. E aqui a gente tem o texto dizendo que além dessas condições, a concentração de gases e materiais particularizados na atmosfera nas zonas centrais da cidade é muito maior. Ou seja, você tem aí uma grande quantidade de gases que fica acumulado nesses centros. Já que você não tem uma cobertura vegetal expressiva para dissipar principalmente CO2, o dióxido de carbono, você tem aí uma concentração maior. Porque produz muito mais e porque você não tem cobertura vegetal para equilibrar essa condição de temperatura. Esse material que é lançado pelos automóveis, no caso CO2, o dióxido de carbono, gás carbônico em fábricas resultando no efeito estufa localizado, que colabora para aumentar a retenção de calor. Então imagina aí, a gente já falou de efeito estufa, imagina o efeito estufa localizado, é isso que é uma ilha de calor. E aqui na imagem, pessoal, você entende melhor. Aqui você tem a construção do microclima urbano da cidade de São Paulo. Pessoal, aqui é o mapa de São Paulo, os pontos em vermelho que você pode ver que está aqui na região central da cidade, esses pontos em vermelho são os que apresentam maior temperatura, tudo, ou seja, a região centro de São Paulo é a mais quente. Chega a haver diferença de 2, 3, 4 graus, às vezes, dependendo do ponto que você está. Então você pega a região da zona sul de São Paulo, lá, para quem conhece que é a região da cidade de São Paulo, o extremo sul, Grajaú, pega toda aquela região lá de mata, pega toda aquela região onde você praticamente não tem ali as áreas urbanizadas com indústrias, com concentração de veículos, você tem concentração vegetal muito maior, você tem a área de manancial também importante aqui, então, essas áreas em azul são as áreas que são mais frias, né? Você vê aqui no norte, na zona norte de São Paulo, essa área em azul, por que que está em azul na zona norte? Tão azul, né? Porque você tem a Serra da Cantareira, Serra da Cantareira é de preservação, você tem uma grande cobertura vegetal e você tem a temperatura muito mais baixa do que o centro, então, o centro está vermelho, amarelo está um pouco menos quente, quando vai para o verde e para o azul começa a ficar frio, tá? Então, é essa a lógica da Ilha de Caloura. Aqui você tem também do lado, pessoal, um outro desenho que vai facilitar o entendimento, então, olha lá, quanto mais prédio, avenida, habitação você tem, maior o pico da temperatura, olha lá, a temperatura sobe mais, então, você tem os graus de 30, 31, 32, 33, tem as linhas para acompanhar essa evolução de temperatura e conforme você vai para as regiões mais distantes, pessoal, onde tem menos casas, menos avenidas, menos asfalto e menos veículos circulando, você tem uma cobertura vegetal maior e olha como que a temperatura está mais baixa aqui. Então, Ilha de Caloura nada mais é do que isso, tá? essa área central da cidade onde você tem uma temperatura mais elevada do que a média do resto da cidade. É aqui, olha lá, Ilha aqui no meio, mais uma vez, né? Essa parte pontual que tem uma temperatura muito mais alta do que o resto da cidade, tá? Beleza? Então, tema importante que precisa ser lembrado porque cai com bastante frequência, tá, pessoal? nas provas aí que a gente costuma encontrar em concurso público, principalmente. E mais um problema importante pra gente tratar é a desertificação, pessoal. A desertificação nada mais é do que um processo que acaba intensificando a aridez dos solos em áreas álidas, semi-álidas e sub-úmidas. Então, olha lá, pessoal, a desertificação é a transformação de uma área em deserto. E como que isso ocorre? Ocorre nas áreas que já tem uma certa propensão pra ausência de umidade. Então, olha lá, áreas álidas que é a área de deserto, semi-álidas que é semi-deserto ou sub-úmidas que tem pouca umidade, tá, pessoal? Então, aumenta a aridez, aumenta essa ausência de água nessas áreas, tá? Então, é importante lembrar disso. Sempre ocorre em área seca. Desertificação sempre ocorre em área seca. Você tem que lembrar disso. Tem que ter ausência de umidade, tem que ter pouca chuva, porque senão não dá pra falar em desertificação. Lugar que chove não dá pra falar que tem desertificação. Só tem aonde não chove com frequência. Áreas secas, tá? Não esquece. Toma cuidado porque aparece questão pra te confundir. desertificação tem que ser sempre em área seca. E eu vou explicar depois que também tem casos em áreas molhadas, tá? Mas o nome é diferente. Então, cuidado. Desertificação, áreas secas, sempre. Tá certo? O que é importante a gente falar? Que esse processo ocorre em razão de atividades humanas ou de fatores de ordem natural. Como, por exemplo, mudanças climáticas. Então, mudança climática que é um fator agravante que pode facilitar esses processos de desertificação. Áreas que já apresentam escassez de umidade. Olha lá o que eu falei, né? Escassez de umidade quando submetidas a determinados fatores naturais ou antrópicos. Antrópico, ação humana, tá? Transformam-se em áreas desertificadas. Então, sempre quando há aí escassez de umidade e alguns fatores atrelados a essa escassez de umidade, fatores que sejam eles naturais ou causados pelo homem, podem produzir essa desertificação, esse processo de criação de áreas desérticas, tá? Basicamente é isso, tá, pessoal? E a gente tem aqui o texto da região Nordeste, aqui fazendo referência na imagem, que a gente tem cerca de mais ou menos uns 230 mil quilômetros quadrados, já estejam em processo de desertificação ou desertificados, tá? É uma estimativa de 230 mil quilômetros quadrados. Uma área superior é o estado de Ceará inteiro. Então, olha isso, né? Pega o mapa do Brasil, o estado de Ceará é uma área maior do que essa que já há aí sinais claves de desertificação lá no Nordeste brasileiro, tá? São áreas fortemente degradadas e inférteis. Então, olha isso, né, pessoal? Você tem aqui o solo rachado, não há presença de água e você não consegue produzir nada. Aqui não adianta tentar plantar qualquer coisa que você não vai conseguir. Sem água não tem vida, né? E aqui numa área que está desertificada, você tem o enfrentamento aí dessa condição de dificuldade de sobrevivência do homem, enfim. você vê os animais que sofrem também lavoura, então nem pensar. Infelizmente é o efeito da desertificação, tá? E quais são as causas? Esses fatores que estão associados às regiões secas, tá? Então, primeiras causas aqui, desmatamento de áreas vulneráveis. Então, áreas que precisam muito de cobertura vegetal para poder fazer aquele efeito da esponja, que nem eu tenho falado desde o início aí da aula de problema ambiental. essa área de mata, essa área de floresta, de cobertura vegetal, ela funciona como uma esponja. Quando você tira essa área, você faz o desmatamento, essa área que precisa de umidade porque já chove muito pouco, acaba sofrendo esse efeito e vai para um processo de desertificação. É o caso do Nordeste Brasileiro quando você retira a camada da caatinga. Caatinga é o bioma, né? O tipo da vegetação, o bioma que a gente encontra lá no Nordeste Brasileiro. Vamos falar disso na aula sobre biomas, tá? Então, por exemplo, desmatamento de áreas vulneráveis, no nosso caso Brasil aqui no Nordeste, destruição da mata de caatinga, tá? É uma das causas. Construção de áreas e passagem para pecuária extensiva. Mais uma vez, você retira aí a camada vegetal para colocar gado. Isso também vai gerar um problema de sério porque você não tem mais uma camada vegetal para manter umidade no local ou pelo menos diminuir a escassez de umidade. E aí você tem um agravante, tá? Outra causa, o uso inadequado do solo para agricultura intensiva. A mesma coisa, vai fazer agricultura no solo, destrói camada vegetal importante, tira área de floresta, de mata nativa e é um dos fatores agravantes aí que causa a desertificação. irrigação de pastos e lavouros com água de mananciais com escassez ou fragilidade hídrica. Então você pega lá um rio que só tem aquele riozinho passando no meio de uma área seca e retira boa parte da água desse rio, desse riacho para poder usar para irrigar uma plantação, uma produção agrícola. Você tem um rio que vai aos poucos se tornar cada vez mais frágil. Isso implica na falta de água ao longo do curso do rio que vai implicar numa dificuldade maior em termos de manter a umidade e a presença de água nessa região e também é uma das causas aqui da desertificação. A atividade mineradora, um outro problema seríssimo é a distribuição da vegetação. Mais uma vez a vegetação vai lá fazer mineração, vai lá extrair miner de ferro, ouro, sei lá, qualquer outro minério que tenha valor econômico aí e você acaba destruindo a vegetação. Mais uma vez vai faltar água porque não tem mais esse efeito esponja de acumular, reter a água que é própria das vegetações para poder manter ali a área equilibrada termicamente e a umidade de uma forma minimamente possível para essa área não se desertificar. queimadas queimadas já falamos colocamos aqui a imagem queimadas tanto para limpeza do solo prática agrícola alimentar para agricultura e pecuária como resultado da urbanização também. Então também outra causa importante para provocar a desertificação. queimadas